Olá pessoal, eu sou Lídia, eu sou esposa do Claudio Dubiano, todos de Esperantina devem conhecer. Há mais de 20 anos a gente já está com esse alternativo e agora a gente está com 5 meses parado, precisando trabalhar, gente. A gente foi chamado para uma manifestação em Teresina e nosso carro foi apreendido. Então pessoal, eu peço as autoridades, por favor ajudem, ajudem a gente, a gente precisa trabalhar, somos pai de família e estamos parados há mais de 5 meses, o meu esposo está doente, está seculado de AVC e eu que estou tomando de conta de tudo e eu não estou aguentando mais, gente. É muita perseguição, a gente precisa trabalhar. Como é, gente, que a gente vai manter os nossos negócios numa situação dessa? Então eu peço, gente, por favor ajudem a gente, ajudem, por favor, gente. Todos nós, donos de alternativos, proprietários, estamos passando por uma situação muito difícil, tem que honrar com nossos compromissos e a gente ficar numa situação dessa, pessoal, 5 meses parado, não é nada fácil. Então eu peço, por favor, ajude a gente, ajude a classe do alternativo. Esse vídeo chega até as autoridades, por favor, para a gente ter um retorno, para a gente ter ajuda das autoridades. Por favor, pessoal, vamos ajudar a divulgar esses vídeos também, para que cheguem as autoridades. Pois é, pessoal, aqui o carro de Esperantina, carro de Esperantina aqui sendo rebocado, entendeu? Por fiscais da secretaria, eu estava indo para a reunião no Palácio do Carnate. Então eles estão prendendo, eles não estão deixando passar as vans, viu? Para fazer nossos direitos, viu? Estão sendo violados nossos direitos, entendeu? O fiscal aqui é do policial militar, está aqui o reboque, viu? O reboque. Eles estão rebocando o carro, viu? Está aí, ó.